Saiu o novo trailer de Liga da Justiça e você já deve ter visto a nossa live no fim de semana. A gente tirou 80 fotos do trailer pra falar sobre os detalhes e tentar adivinhar certas coisas, mas a gente não fez o Big Picture. Vamos fazer aqui o grande plano, tentar entender coisas que não estão no trailer e que a gente sabe que estão no filme. Superman morto, vilões, coisas de apocalipse que movem pra terra. Que são esses mistérios? Apareceu muita coisa no trailer, vocês acham que apareceu pouco demais? Eu acho que apareceu pouco no fim das contas. Olha, é que tem muitas coisas que são fundamentais desse filme que não apareceram ainda, né? Como você falou, Superman. Cadê o Superman? Porque ele vai aparecer, ele tem que aparecer. É meio confirmado que ele tá no filme. É tanto que na primeira arte promocional da Liga da Justiça ele estava lá. Ele tá lá, ele tá lá. Os vilões, até agora não apareceram nada, eles estão muito preocupados em apresentar a Liga no primeiro e nesse segundo trailer. Estão preocupados em mostrar que a galera vai estar junta e eles vão ser amigos. É isso que eles estão preocupados nesse momento. Mas aí você tem, você vai apresentar, ok, Mulher Maravilha vai ganhar seu próprio filme logo antes, em junho. Você não precisa apresentá-lo, Batman, você não precisa apresentá-lo. O Aquaman, você já aparece a Mera, você já vai estabelecer o universo dele. O Flash aparece o pai dele, você vai estabelecer o drama dele, estabelecer como que nasce aquele herói. E o Ciborgue também, porque ele está ligado às caixas maternas. E aí você precisa explicar as caixas maternas, vai introduzir o Lobo da Estepe, por que que ele quer vir aqui atrás das caixas maternas, desde quando estão aqui essas caixas maternas, pra depois você ressuscitar o Superman. Quando que você ressuscita o Superman? Olha, eu... Tem três atos o filme. Olha, vai ser um filme que vai ter de duas horas e meia a três horas, algo assim, né? Eu acho que dá tempo de fazer tudo. Mas eu acho que o lance do Superman é que eu não consigo imaginar onde que ele vai se encaixar nessa história toda. Porque nos quadrinhos, quando ele morre, ele vai pra Fortaleza da Solidão, fica descansando, e aí volta com o uniforme preto. Mas aí tem uma câmera lá na Fortaleza da Solidão que ajuda ele a voltar e tal. Isso não tem nada no cinema, eles vão fazer de outro jeito. Como que ele vai parar lá? Como ele sai do caixãozinho que tremeu a terra e vai pra lá? Não dá pra saber isso ainda. Mas eu acho que a outra coisa que você levantou, que é, tipo, tem que introduzir os três personagens e apresentar as caixas maternas. Eu acho que isso vai ser simultâneo. Tá com cara aquela cena de abertura, né? Que tem a guerra das Amazonas contra os exércitos de Apocalipse. Ali eu acho que já vai ter uma narração em off que vai explicar as caixas maternas. Talvez a Hipólita, sabe? Alguém das Amazonas explicando. Eu falo assim, olha, ah, não sei quanto tempo. É, porque tinha gente já especulando que aparecia no trailer da Mulher Maravilha uma caixinha lá que podia ser uma das caixas maternas que estavam com as Amazonas. Talvez, então, entendeu? Então, tipo, pode ser isso. Eu acho que essa cena introdutória aí, ela deve fazer que nem Senhor dos Anéis mesmo. Acho que eles devem pegar aquela lição do Senhor dos Anéis do início lá, com a Galadriel explicando a guerra que aconteceu milênios atrás e tal, e o legado dela. E apresentar os personagens fica mais fácil. Porque você já tirou as caixas maternas do caminho, e dois deles estão ligados às caixas maternas. O Aquaman, então, pra você mostrar Atlântico, é só você ir até lá, mostrar onde ela fica, tal, não sei o que lá. E o ciborgue mostrar que ele se fundiu a dele, ou que a caixa criou ele. Então, tipo, você apresenta o personagem e já apresenta a caixa materna, e já mostra a caixa materna junto. Inclusive, aquela caixa que ele aparece carregando no trailer, que ela tem uma cara mais metalizada, é a caixa dos humanos. Eu lembrei que eu tinha anotado do set, as três caixas, elas têm perfis diferentes. A Atlante, ela tem um aspecto de osso. É como se ela fosse recoberta depois de um tempo, com umas cracas, umas coisas dos oceanos. E a das Amazonas tem um perfil mais de pedra, parece um aspecto de pedra. Então, aquela deve ser a dos humanos. E eu acho que esse começo também, ele pode servir pra você apresentar os vilões realmente de Apocalipse. Vai que nessa primeira invasão, você tem a presença do Lobo da Estepe. É que nem o Lance de Senhor dos Anéis, o Sauron vai voltar depois. Na verdade, quem volta pode ser o Darkseid, pode ser o próprio Lobo da Estepe. Beleza, aí você foca a sua atenção e reúne o time. Você resolve esses caras ali. A Antíope tá no filme, que é a Robin Wright, ela faz a general das Amazonas, ela já vai ser apresentada no filme agora. Então, tipo, você faz umas conexões muito rápidas nesse começo. O que eu acho interessante do trailer é que tem um aspecto dramático do Flash que eu achei que não estaria presente. Mas, ao mesmo tempo, tipo, tudo isso que tá no trailer, cara, isso pode ser uma cena só. Ele tem uma cena visitando o pai, você estabelece que ele tem esse lance da família. Você pode ter um flashback do Ciborgue mostrando ele na escola. Você tem esse, o começo, que é só a batalha. Pode ter uma cena da Mera mostrando que eles têm a caixa. Sabe, é tipo, é coisa que tá no trailer, mas no filme pode ser resolvido muito rápido. É isso aí, eu acho que é por aí mesmo. O Flash deve ser o personagem que vai ser melhor detalhado, eu tenho essa impressão. Por causa da relação dele com o Bruce Wayne, acho que eles vão trabalhar melhor o Flash. Até porque, inicialmente, a ideia deles era soltar o filme dele depois, né? Na sequência, que já não vai acontecer mais. Mas, porra, o Flash, eu acho que, em termos de popularidade, seria o personagem ideal pro cara já trabalhar melhor, pra vender mais boneco. Sabe, toda aquela lógica da franquia como um todo, eu apostaria no Flash. Eu acho que toda a ideia dos cartazes, que tinha aquele sol no fundo, é, tipo, mostrar que é mais solar. E aí, eu acho que, realmente, ele é o caminho pra isso. Usar ele pra fazer a piada, não fazer personagens que não fariam piada pra fazer piada, pode ser uma boa saída. Tem muita gente reclamando do ciborgue, falando, ah, eu quero aquele ciborgue engraçadão dos desenhos animados, porque o cara só conhece o ciborgue do desenho animado. Ah, do... Entendeu? Tipo, o ciborgue que eu conheço não é engraçadão, ele é atormentado. Ele é atormentado, ele é cisudo, ele não é engraçado que nem os desenhos animados. Você tem que fazer um negócio que tá no quadrinho, não no desenho. O desenho já é uma adaptação, você vai adaptar da adaptação. Oh, hell no! Minha maior preocupação com o ciborgue é que, tipo, ele parece mais real, assim, que o efeito fique... Ele, ele... ele tá parecendo o Megatron. Pronto. É isso. I'm out. Tipo, sei lá, cara, eu acho que tem que ficar melhor resolvido o 3D. É cedo ainda pra falar de 3D, a gente viu no trailer lá, me incomodou. Mas isso vai resolver. Os filmes do Zack Snyder são filmes que tem... Levam muito tempo na pós-produção porque ele usa muito efeito visual. Tanto que o Batman vs Superman demorou mais... Tiveram mais de um ano de pós-produção. Eu acho que esse ciborgue aí é o momento do Michael... Do Michael Bay. É o momento do Zack Snyder. Porque você pode fazer o cara transformar a mão numa bazuca gigante, sabe? Tipo, tudo aquilo. O cara tem um jato próprio. Mano, é o momento que o adolescente dentro do Zack Snyder, ele vai aflorar e ele pira. Eu espero que ele pire nisso mesmo. Eu quero que ele pire mesmo. Eu acho que tem que ser. Mas e vocês acham que o Superman voltando, ele voltaria num tom diferente? Isso eles aproveitariam isso pra mudar... Um tom de preto, um tom de cinza. Não um tom de cinza, assim, em 50 tons mais escuros de cinza. Você vai adorar esse filme, né? No sentido de mudar porque ele é um Superman muito dramático. E eles aproveitariam isso pra fazer um Superman mais zen? Porque ele morre e volta, aí ele, sei lá, volta iluminado, assim. Mais ciente, mais pronto pra ser herói. Porque eu acho que o meu maior problema com esse Superman é que ele não era heróico. Isso a gente discutiu e que ele poderia voltar já pronto, já veterano, né? Apesar de... O que você vai aprender morto? Você não aprende nada morto, a não ser que no além você tenha descoberto... Você aprende e você não morre, né? Você volta, você morre e volta, você aprende que você é imortal. Exatamente. Pode ser um casulo de uma... Quase que uma meditação, que o cara fica ali, mas ele tem uma espécie de consciência, entendeu? É, pode ser também, mas eu acho que ele tem que voltar e ele tem que voltar pra ser o líder da Liga da Justiça, que é o que todo mundo espera do Superman. Então, mas antes ele era muito resistente, ele era todo na dúvida do que ele devia fazer ou não, se ele era humano, se ele era alienígena, se ele era bom, se ele não era bom pra humanidade. E aí eu acho que ele tem que voltar com o pé na porta. O que eu acho muito interessante da estrela é o momento que a Mulher Maravilha fala que seria a volta da Era dos Heróis, porque você tem o começo do filme com toda aquela coisa grandiosa da defesa da Terra, você pode ter, cada uma das suas civilizações poderia ter o seu campeão. E o que é a Liga da Justiça? A Liga da Justiça são os deuses na Terra. Seria a Era dos Heróis, seria isso. Você sabe que me lembra isso, né? O que, Guilherme? A Era dos Heróis. Pô, tá, é a Marvel, depois que fez aquela Era Sombria lá, né? Que fez o lance sombrio e tal, ficaram, sei lá, quase dois anos com aquela coisa super carregada. Aí teve a Era Heróica. Mas eu acho que é isso que o Geoff Johns tá tentando colocar também. Você fazer uma coisa que seja o exemplo dos super-heróis, aquela coisa que ele fala que ele quer que os super-heróis sejam mais otimistas, mas eu acho que não é só isso. Eles, sabe, você se impor, você tem um porte de super-herói. Eu acho que isso é o que ele tá buscando quando ele fala aquilo e acho que é isso que a Mulher Maravilha menciona. Isso depende muito do Superman. Depende da presença do Superman e dele ser o cara que é o maior herói de todos. Mas como que ele volta? Ele vai voltar vacilante? Ele vai voltar malvado? Vai voltar de preto? Vai voltar ciborgue? Vai voltar bizarro? Tipo, que Superman que vai ser esse aí? Então, sei lá. Eu acho que isso pode ser o grande lance dramático do filme. É, cara, não sei. A gente tá escutando aí, tem boatos e boatos e parece que tem, eles devem revelar muito em breve aí mais alguma coisa. E eu não sei se é referente ao Superman, eu não sei se é referente ao vilão. Eu acho que seria legal segurar o Superman, né? Eu também acho que seria. Porque teve toda a questão de quando o Superman morreu nos quadrinhos, que tem muita gente que acho que foi uma jogada de marketing, né? Porque todo mundo, nossa, o Superman morreu. E aí menos de um ano depois ele voltou e aí teve um monte de gente que ficou puta da vida. Nossa, eu me importei com essa morte e aí depois você já voltou. E aí ali eles mataram o Superman num filme que era de conjunto, beleza, ok, matou o Superman. E aí você já vai trazer ele de volta, você tira todo o impacto daquele momento. Faz um ano e meio. Porque você já sabia que ele ia voltar. Volta logo, pô, a gente... Mas não, mas volta no filme. Tipo, guarda ele, guarda ele. Não é voltar no trailer. É, não volta no trailer. Tipo, guarda esse momento, deixa ele especial, assim. Mas, cara, infelizmente isso não é uma decisão criativa. É uma decisão, assim, o cara, eles começam a fazer teste. Sim. Fala assim, você veria esse filme? Aí bota o trailer com o 5. Você veria esse filme? É, veria. Aí bota o 6. Você veria esse filme? O cara falou, esse filme eu veria, porque tem um Superman. Ele fala, nossa, as chances de fazer mais dinheiro com esse filme é se a campanha de divulgação tiver o Superman também, aí fodeu, entendeu? As ideias criativas, elas só funcionam de verdade em filme que ninguém espera nada. Infelizmente, essa é a realidade. É um marketing que é muito reativo. Eles reagem muito ao momento das pessoas e aquela coisa, tipo, o que a gente precisa agora pra vender esse filme? Então, nesse sentido, a gente pode estar meio vulnerável aí, né? O filme pode mostrar, começar a mostrar muita coisa se eles sentirem que não tem confiança do público pra assistir. E Lanterna Verde? Então, Lanterna Verde pode aparecer também, né? O que vai saber? Tipo, eles estavam atrás de ator, eles já anunciaram que vai ter o filme da tropa. Cara, faria sentido você mostrar alguma coisa de Lanterna. E na ideia de ser uma aventura espacial e você ainda não vai falar do Lanterna Verde de alguma forma? É, porque senão a tropa seria... Olha, pensa nos caras incompetentes. Porque você tem uma invasão alienígena. Qual é a função da tropa dos Lanternas Verdes? Você tem um Lanterna Verde pra cada setor da galáxia. Então, o cara é um patrulheiro daquela área. Aí, beleza. Você tem uma invasão maciça alienígena de Apocalipse, que é um país que deve estar lá na lista negra da tropa dos Lanternas Verdes, né? Então, o cara fala, puta, fica de olho nesses caras. Fala, opa, 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 vamos atacar, vamos atacar. Onde é a Terra? Ô, patrulheiro da Terra, faz alguma coisa. O cara não vai aparecer? Tem que aparecer, senão eles são os puta dos incompetentes. Mas já teve treta o suficiente alienígena aqui pra provar que precisa de patrulha. Onde é que tava esse filha da puta, entendeu? Os criptonianos, o cara fala, ô, o criptoniano voou abaixo do radar e eu não vi. Caralho, velho. What the hell is that? Então, talvez tenha que... Esse cara tem que aparecer. Já passou da hora. Tem que aparecer, o Superman tem que aparecer, o Lobo da Step tem que aparecer e Darkseid. Vai Darkseid, vai aparecer, não vai aparecer? Diga aí nos comentários o que você tá esperando do filme da Liga da Justiça, se você acha que ainda tem muito mistério pra ser revelado. Não esquece também de curtir o nosso vídeo e assinar o canal. E aí Diga aí E aí E aí